Tudo transmitido, tudo bonito Eu como sempre, estou cada vez mais bonito Cada vez mais chique Olha só minha bela face A barba meio por fazer, mas está bom Poderia estar melhor Hoje eu vou falar um pouquinho Sobre o novo conteúdo que eu estou adicionando No meu curso Eu vou fazer isso em formato de live E eu estou adicionando Vídeos de 3D para você poder Aprender como modelar Em 3D De uma forma bem rápida Para você usar isso nos seus estudos de pintura Seus estudos de luz e sombra Seus estudos de composição de iluminação Seus estudos de anatomia Para mim funcionou demais Ajudou demais para a anatomia em 3D E é isso que eu vou ensinar para vocês Vou mostrar para vocês Um resumo disso e quem quiser aprender Passo a passo, bem certinho Configuração do Blender Configuração do DAS e tal Está tudo em novo conteúdo Lá no meu curso Certo? Meu curso está demais, mano Está chique demais Deixa eu dar uma olhada aqui Exclusive as aulas de desenho Já estão todas lá O meu curso estava ali Sem as aulas de desenho Mas agora está tudo certo Está tudo bonito Vou colocar aqui Conteúdo do curso Se você for lá na página de venda O curso está R$149,90 E aqui tem um resumão Das aulas E eu adicionei agora Essa semana Essas aulas aqui Certo? A introdução Conteúdo DAS e tal Não sei por que Que não está tudo aqui Porque Espera aí Era para ter mais coisa aqui A aula de desespero Não sei Não sei por que Que não está tudo aqui Olha só Meu curso está com 5.0 5 estrelas Tem as aulas agora De perspectiva Como o curso funciona O que é desenho Características do desenho E tudo mais Aqui vocês podem dar uma olhada No conteúdo do curso E as aulas aqui De 3D Tem uma aula já Sobre como esculpir De uma forma geral No ZBrush E eu não sei Porque ela não está aparecendo aqui Eu vou dar uma olhada Lá depois Mas ela já está lá na plataforma Está gravada Eu já publiquei Talvez tenha dado algum Algum entreveiro aí Talvez ela esteja configurada Para não aparecer aqui Porque tem algumas aulas Que tem uma opção lá Que fica para não aparecer Nesse resumo aqui Certo Muito bem Mas são 17 módulos já E eu vou adicionar informações Sobre como colocar Sobre o Blender 2.8 E sobre o Blender 2.79 O curso está ficando chique Agora tem estudo de desenho Estudo de pintura E também agora em 3D Para você que quer Ficar chique Estudando 3D Muito bem Deixa eu dar uma olhada aqui O Flash Opa Luciano Alves Machado Fala aí O Edson Belezinha Muito bem Sejam todos bem-vindos aí Luciano Eu já falei Aristides Fala aí E o Robson Está aí também Muito bem Então aqui temos o site Do Artística Como vocês sabem Eu tive muito apoio Do Artística Durante vários Tempos aí E Eles entregam Para todo o Brasil Quem estiver precisando De materiais E não quiser sair Para comprar Nessa Quarentuda É É só Pedir Eles dão 5% de desconto Compras acima de 50 reais No boleto E até 5 vezes No cartão Sem juros Certo Coisa chique Então é só dar uma olhada lá Que vocês vão curtir Muito bem Pessoal Estou aqui No meu curso Eu ensino vocês Como usar Os personagens Do DAS 3D O DAS 3D Vem com personagens Prontos Esse aqui É um deles Personagem Muito bom É Muito bem Construído Proporcionalmente Muito bem feito O DAS É o programa Que tem os personagens Gratuitos Mais bem feitos Tipo Se você for analisar Aqui Olha os detalhes Dos pés E tal É muito bem feito Proporção Muito boa Excelente Para estudar E para estudar Com um personagem Assim Você já pode usar Ele para muita coisa Estudar perspectiva Lá no DAS Você pode movimentar O personagem É Show de boa Só que se você Usar O DAS Da forma que eu vou mostrar Aqui Combinar ele com o Blender Você pode usar ele Como base Para esculpir E é isso que nós vamos fazer Hoje Eu não vou explicar Passo a passo Aqui Todos os detalhezinhos Porque Acaba que tem bastante Pormenores Mas eu vou usar Aqui o Multi Resolution Deixar esse Bagulho já Ativo E Depois eu vou mostrar Para vocês Alguns renders Algumas paradinhas Assim Eu também não vou esculpir 100% realista Aqui eu só quero Dar uma ajeitada Eu deixei até na pose Em T Para ficar mais Bound e bonito Deixa eu pegar Aqui Olha o Nicolas Falou que está no curso De ZBrush Está aprendendo anatomia Pois é Se o curso é de ZBrush Por que está aprendendo anatomia O curso tem que ser Né O curso é de ZBrush Ou é um curso de anatomia Como é que pode Como é que é Como é que é o negócio É igual curso de desenho Curso de desenho Não é curso de anatomia É ou não é Se fosse assim Um médico Eu ia ter que estudar anatomia Não Eu estou brincando Né Normalmente o pessoal Já Obviamente faz Essa combinação Aí Porque Tipo Normalmente Quem vai aprender ZBrush Vai aprender ZBrush Para trabalhar Com concept art Criação de personagens E tal E É bem provável Que vá Usar conhecimento De anatomia Né Só estou brincando Só estou Só estou sendo eu Vocês não me conhecem Aqui pessoalmente Mas pessoalmente Eu sou mais idiota Do que eu pareço ser nos vídeos Por mais que isso Talvez Pareça ser impossível Mas É uma realização É Pessoal Eu estou curtindo bastante Aqui o Modo escultura Do Blender 2.8 Está bem suave Bem bacana Para quem vai esculpir É bom mudar Algumas teclas Por exemplo No Blender O O tamanho do Brush A tecla de atalho Para ele Pelo que eu lembro Não sei se São 2.8 Está assim também Até eu nem conferi Mas é para ser a tecla Mas é para ser a tecla F Porque eu tive que mudar Para a tecla F No teclado Na configuração da tablet Aí o botão Seria o Esquerdo Eu deixei a tecla F Então eu posso Controlar Isso aqui é mais ágil Até que o próprio ZBrush Porque o ZBrush Você tem que apertar o S Ou apertar o espaço E mexer lá Não sei se o ZBrush Adicionou uma tecla Mais rápida Para você mudar O tamanho dos Brush Mas se não Deveria Porque faz muita diferença Eu estou acostumado Com o Photoshop Que também tem A configuração Já direto Você já aperta Os atalhos Ali Só de movimentar Você já regula O tamanho do Brush Então já fica Bem mais interessante Espero que o YouTube Não derrube isso aqui Considerando isso aqui Como nudez Porque o YouTube É cheio Dos E não sei o que Que não pode isso Não pode aquilo Funk pode Parada de funk Agora se colocar Um estudo de anatomia Ali Isso é nudez Aqui na minha plataforma Não Nudez Você é um pervertido Você em vez de ficar Fazer um clipe de funk Com as pessoas Rebolando E seminuas Você vai fazer um estudo de anatomia Como você é pervertido Meu Deus Estudar anatomia humana Com dignidade É proibido Na nossa plataforma Aqui nós só aceitamos Conteúdos que rebaixam A dignidade humana E colocam o ser humano Como um ser Com a única função De se reproduzir De utilizar seus Seus instintos reprodutivos Nada de Anatomia humana Não foi feita Para ser estudada Ela foi feita Para ser utilizada Na obtenção de prazer É isso aí Esse é o É o lema Né Das Das redes sociais Aí Nada de Não Isso aqui No artístico Estudo de anatomia Isso tudo aí É perversão A gente quer Pessoas Estimulando Ao uso Prático Da anatomia humana Né Para a obtenção De prazer E satisfação pessoal E A degradação Da moral É isso que nós queremos O negócio De estudo de anatomia É muito degradante Não faz parte Da personalidade Que a gente está cultivando Nas pessoas Vai ficar atrapalhando Né É um Um povo Um pouco mais Animalesco Hoje em dia O pessoal está Muito civilizado A gente precisa Bestializar um pouco mais Né E esses estudos De anatomia Aí não ajudam em nada É ou não é? Então Fazer o que? Mas acredito que não Acabou com a que está cinza Então acho que não vai Não vai considerar como nudez É ou não é? Mas tudo bem Cada um Com seus problemas Né? Só uma olhada aqui Cadê os comentários Cadê os músculos? Os meus? Os meus estão embaixo Da blusa Que está frio aqui Os do cara Estão aqui Estou colocando Uma coisa que realmente Os personagens do Das É Eles não tem nada De anatomia Né? Tipo Só tem proporção Eu vou Estou fazendo Estou fazendo Essa bunda quadrada Aqui Porque eu quero Aplicar Um estilo de anatomia Bem Fisiculturismo Mesmo Né? Eu vou dar Uma aumentada No volume Depois Por enquanto Só estou fazendo As demarcações Aqui Fazer estilo Mais fisiculturismo Para a gente Ter uma anatomia Mais Fácil De distinguir Né? Fazer os grupos Musculares Bem separados Então É Depois Eu vou aumentar Um pouquinho A resolução Aqui Por enquanto Ele está Na resolução Original A resolução Que vem Do Das Os musculozinhos Das costas Aqui Pessoal Isso aqui É a melhor Coisa Para quem Quer aprender Anatomia Pessoal Muito bitolado Acho que Ah Eu sou desenhista Eu tenho que Aprender anatomia No papel Todos Todos não Né? Muitos Dos grandes Mestres De anatomia Do passado Né? Que tem seus Livros Tem seu Reconhecimento Hoje Estudavam escultura Também Para complementar Seu conhecimento E realmente É muito bom Para mim Foi excelente Porque assim Tipo A minha compreensão Geral Da anatomia Aumentou muito Depois que eu comecei A Estudar escultura Porque Começou a ficar Mais fácil Mais acessível Você tem Tipo Hoje em dia Tem o Blender Que é gratuito Que tem as funções De escultura Eu comecei a explorar Tudo isso E Para simulação De luz E sombra Também É Fantástico É muito bom A gente tem Aqui agora No Blender Um renderizador Em tempo real Aqui Que é o Weave Vou colocar Aqui para vocês Verem O DAS Já tem Os materiais Você já consegue Mexer Aqui Eu vou Vertical Split Aqui Dá para você Mexer A luz Está vendo Está bem bacana Dá para Estudar bem Criar iluminações E ele não é tão pesado Claro que Os cycles É muito mais Preciso Mas com o Weave Já dá para Pegar muita coisa Só essa sombra Aqui Deixa eu ligar O Ambiente Occlusion Vou ligar O Subsurface Já está certo Acho que por enquanto Está de boa As sombras Vou aumentar A resolução Das sombras Aqui Deixar 2000 Não vou usar Muita coisa Deixar O mais preciso Possível Aí a sombra Fica um pouco Mais certinho Claro que Fica mais pesado Se você for Utilizar para Vários elementos Na tela Vai pesar Mas olha Está vendo Para fazer Estudo de luz E sombra Isso aqui É bom demais E colocando A musculatura Anatomia correta Com o modo Escultura É muito bom Vale muito a pena Deixa eu só Voltar Voltar Para o modo Escultura E vamos Continuar Aqui Que está Bom Pessoal De tempos Em tempos Estou dando Uma olhadinha Aqui Nos comentários De vocês Adoro Quando ele Começa a viajar Vai ter que viajar Mas realmente Quem que nunca Pessoal Que estuda Anatomia Vai postar Alguma coisa Lá no Instagram Instagram Bloqueia Conteúdo Impróprio Não sei o que Conteúdo Impróprio Você vai postar Um estudo De anatomia Conteúdo Impróprio Dá uma raiva Um monte De porcaria Lá no No site Obviamente Eu acho Engraçada A hipocrisia Dos caras Na questão Do duplo sentido Porque A maior parte De tudo Que é feito Em termos De humor Tudo é Com duplo sentido Em conotação Sexual Isso aí Pode A pessoa Pensar Tipo assim É um Conteúdo Pesado Ou falar Tipo Letra de funk Essas paradas Beleza Aí você posta Um estudo De anatomia Que de fato Talvez Ali tem nudez Mas não tem Conotação sexual Nenhuma Porque é um estudo É algo Não é feito Para Para ser Erótico Para ser Estimulante Sexualmente Aí não Não dá É considerado Impróprio Então Então meu É complicado A humanidade Me envergonha Cada vez mais E a regressão Moral Cada vez mais Visível Assim Mais deprimente Porque Meu Deus Que mundo é esse Que mundo chato Que a gente está vivendo Tipo Que mundo chato Eu acho engraçado O seguinte A coisa que Não sei se vocês Acompanham Aquele canal 90 O canal Que Tem as janelas Fechadas Porque 90 Entendeu O canal Não venta Ele fez uma reportagem Esse dia Falando Eu acho que Eu até já comentei Aqui A minha indignação Sobre isso Mas eu acho Engraçado Que As pessoas A humanidade Em geral Se vangloria Da sua evolução Da sua Luminosidade Intelectual No entanto Você Você não vê isso Na prática O mundo real Não tem Só tem na teoria Nos livros Se chega lá No mercado Por exemplo Na nossa era Luminosa Incrivelmente Desenvolvida Meu Você Todo dia A cada mês Você vai no mercado Você pega o mesmo Produto E você vê lá Redução do conteúdo Em 10% Redução do conteúdo Em tantos por cento Né Tipo Antigamente As barras de chocolate Vem com 200 gramas Agora Vem com 100 Daqui uns dias Não vai ter mais barras de chocolate Você vai ter aqueles Aqueles Tabletinhos de chocolate Assim né Então Pra mim A evolução Seria boa Barra de chocolate Nos anos 90 Tinha 200 gramas Hoje tinha que ter um quilo É ou não é Negócio Tecnologia aumentou A tecnologia de produção De alimentos aumentou Então Hoje em dia A barra padrão De chocolate Um quilo Não Tem que diminuir Porque a humanidade Evoluiu Né Que evolução é essa Aonde que vocês estão vendo O progresso Que eu não estou enxergando Eu só estou enxergando O regresso Em todos os sentidos Só porque você tenha Condições de hoje em dia Pagar Por um celular mais caro Um computador Um videogame mais caro Você Ah A humanidade evoluiu Né Agora vai ser o Playstation 5 Lá Que vai vir por 8 mil reais Aqui no Brasil Nossa Evolução Mano Tecnologia Incrível Gráficos mais realistas 8 mil reais Cada vez Mais massa Né Coisa chique Você vai comprar Um computador gamer Aí Placa de vídeo É Tua família Mais um rim E a tua próxima geração Já fica escravizada Já pra Progresso Mano Tá louco Esculpindo Anatomia E Expressando a revolta Essa é a melhor coisa Que tem É ou não é? Vai dizer que tá errado Vai dizer que não Vai dizer que o progresso Tá Tá aí É eu que não tô vendo Muito bem Muito bom Isso aqui Eu tô fazendo Só na resolução Original Do personagem Você vê que dá pra Colocar muito detalhe Em cima Só da resolução Original E a resolução Original Não é muito Muito alta Se eu colocar No modo Modeling Aqui Pode ver Não é uma resolução Absurda Tá vendo? Você consegue ver bem A divisão Aqui dos polígonos E Ainda assim Fica bem Bem bacana Dá pra pôr bastante detalhe Porque A gente vê esculturas No ZBrush Principalmente Com absurdos De polígonos E acha que Não Pra uma escultura Ser boa Ela tem que tá Socada De polígonos E tem que ter polígono Até onde não aparece Mas não é Sempre que comece A escultura Com resolução mais baixa Depois que ela Tomar forma E você quiser Texturizar essa escultura Pra extrair mapas Ou sei lá Pra renderizar Aí você aumenta a resolução Wellington Por favor Né Wellington Você quer ver minha mão Segurando um papel Esboçando No papel Pra provar Pra você Que a mesma coisa Que usa no computador Dá pra usar No papel E falando isso Já tem vídeo Assim no meu canal Eu desenhando no papel O conceito Pessoal De desenho No papel No computador É o mesmo Vocês acham que A pessoa que vai desenhar No papel Vai usar uma outra Anatomia A anatomia Do papel É diferente Da anatomia Do computador O esboço Do papel É diferente Do esboço Do computador Por que? Entendeu? Não faz sentido É igual Vamos comparar Música eletrônica Com música Tradicional As notas Que saem Num violão Por exemplo Acústico São outras notas Que saem Na música eletrônica No computador Não é pessoal É a mesma coisa É só A mídia É diferente Então não tem diferença Se você não consegue Fazer essa associação Da técnica Do computador Para o papel Aí é Falta de você Dar uma estudada É Fazer esse ajuste Essa adaptação Porque É a mesma coisa Não é o fato De eu É Estar ali Ah mano Vai bugar Meu Ai Que saco Vai dizer que eu Olha O papel Não tem essas coisas Tem que fechar Essa Bosta Deixa eu abrir De novo Aqui O blender Tem um bug Com a tablet Que é o seguinte Você sabe Que esses negócios São tudo cheio De De esqueminha É Anatomia Youtube Blender Esse arquivo Que eu estava usando Se eu clicar Para fora Do blender E se Deus o livre De eu voltar Para o blender Sem dar um clique Com o mouse Dentro do blender Antes de voltar A mexer com a tablet Ó Ele não entende Ele não entende Mano Ele não entende A tablet não entende Que E o driver Desconfigura Ah blender Por que que você faz Assim cara A gente estava Num lance Aqui Tão Tão legal Fazendo a minha Minha Ó Agora eu clico Aqui A parada Abre menu Como é que eu vou Fazer agora Já fechei O blender Maravilha Blender Valeu Meu Deus do céu Pior de tudo Que Sinceramente Eu não sei O que eu posso Deixa eu ver Deixa eu tentar Resetar O driver Aqui Da Ah Por que Por que Já dá uma olhada Aqui Não sei se vocês Ah Então tá certo É Não Pois é Mas é É que muita gente Cara Fala isso pra mim Mas é a mesma coisa Os boas são as mesmas As proporções São as mesmas A anatomia é a mesma Conceito de luz E sombra é o mesmo Só vai mudar A mídia que você está usando É igual você fala assim Ah Eu quero desenhar no celular Então eu tenho que ver Alguém fazendo no celular Tipo É a mesma coisa Só vai ter que Dar um jeito E aplicar no celular O mesmo conceito Eu tenho que dar um jeito de conseguir reiniciar esse processo aqui Porque senão eu não vou conseguir continuar a live Por causa dessa desgraça Então Ah Eu esqueci que eu tinha clicado fora da tela Ah Meu Deus Deixa eu ver aqui Será que a porcaria é um problema lá no driver Será que é esse monitor de recurso? Não era esse monitor de recurso que eu queria Vamos ver Cadê? Cara, esse negócio de driver Ai Eu odeio driver Sabia? Será que aqui Nesse bagulho aqui Que eu estou olhando Eu não consigo resetar o processo Mano Era outro que eu queria Vamos botar aquele monitor de recurso Que eu entrava por aqui Vai em serviços Mano Onde que está o serviço? Proceso 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 Notebook Notebook igual no PC Exatamente Se ligar uma tablet ali Dá para fazer a mesma coisa Ah É serviços Valeu Nossa Eu estava vendo as abas ali É Achei É esse aqui Serviços Aqui Serviços Aqui Deixa eu ver Aqui Eu preciso reinicializar o tablet Eu preciso reinicializar o tablet Tablet Não 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 Ainda está Ainda está Só no Blender Que acontece Essa porcaria Deixa eu fechar De volta Aqui E aí Eu preciso reinicializar o tablet Não 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 Fechei o bagulho da tablet Aqui Também Por que que é aqui? Vamos ver Será que vai reiniciar agora? Vamos ver, vou abrir o Blender de novo, as coisas tem que acontecer só em live mesmo né? Olha só mano, não é que funcionou, eita, só alegria, muito bem, eu tive que abrir o monitor de serviço e reiniciar esse aqui, o Acum Professional Service, nos outros bagulho que eu fiz lá não deu certo. Que louco! Ó, abriu até o bagulho aqui. Vou deixar aqui esse ideiazica de novo e já reiniciar de volta. Mas assim, não sei se com você já aconteceu isso para quem usa Blender, mas se acontecer, para mim já aconteceu no Photoshop também, é tenso. Olha o Carlos Capuleto, fala aí seu Carlos, belezinha? Só na agita do Crash? É desenho com material físico, eu não sei ainda quando que eu volto, estou com saudade de usar material físico. Eu estou fazendo muito estudo, eu gosto de estudar a teoria no computador né? E eu monto minhas técnicas no computador, testo elas primeiro para depois ir para o papel, que é mais rápido né? Economiza material, tipo ao invés de ficar jogando giz fora, eu monto a técnica no computador, depois eu faço os testes, testo os passos que eu vou usar e daí quando eu chego à conclusão que realmente, opa, isso aqui vai funcionar, gostei, tá no esquema, aí eu vou para o papel. Só que como eu estou estudando muita coisa, tipo assim, estou descobrindo algumas paradas novas nos últimos dias aí, aí eu acabo que eu não vou para o papel nunca. É que eu não, eu estou trabalhando mais dando aula, então para mim quanto mais coisa eu descobrir para passar para os meus alunos melhor. Então aqui o volume do médio glúteo, o volume do glúteo e ele se encaixa com o quadríceps né? A lateral aqui do quadríceps. Eu tenho que ver qual que é o move aqui, qual que é o move? Esse aqui é o grab? Acho que é o grab, o grab aqui para mim que é o move. Não é fraco, não é fraco, lá no ZBrush é o move, mas... não é fraco... E aí lá, grab velho, que não é fraco... Muito bom. O bacana do 3D é que às vezes no ângulo parece que está perfeito. Aí você vira um pouquinho e você vê que não está. Tem que mexer de novo, tem que ajustar. Acabou. Eu vou, como eu falei, vou deixar esse cara aqui com o volume um pouco mais bruto. Tem que ajustar o volume dos braços. O Grab é muito bom para determinadas etapas do processo. Aí, meu, mas que bom. Foi bom saber que é esse o bagulho. Eu lembrava que tinha que inicializar alguma coisa nos serviços. Mas ele tem o tablet, não sei das quantas também. Que tinha antes e agora não achei ele aqui. Serviço... Mas valeu aí quem falou dos serviços. É, foi o... Mais serviço... Ah, o The Amazing Green World. Valeu, Amazing Green World. Valeu mesmo. Consegui fazer mais uma live com o Thiago Spike, o Vegeta? Cara, eu e o Thiago estamos bem... Faz muito tempo que eu não converso com o Thiago. É... Não sei, assim, sobre o que eu poderia fazer a live. Porque o Thiago tem mais a linha de... De... De estudo dele. Ele não pega muito essa parte que eu pego de... De técnicas e tal. Ele pega mais a parte profissional de quadrinhos, né? Principalmente a parte de produção autoral de quadrinhos. Que não é muito a área que eu estou... Que eu estou seguindo aqui no meu canal. Então... Fica difícil achar algum tema, assim, que... Que também não adianta eu pegar e... Fazer uma live... É... Falando sobre um assunto que eu não faço ideia. Tipo... E eu estou totalmente por fora do mercado de quadrinhos autoral. Não... Nunca fui em feira. Nunca fiz nada disso. Então... É... Ficar bem... Bem estranho, assim... Talvez fazer uma... Uma live por causa disso. Na época eu achei interessante fazer... A live, assim... Foi... Foi bacana. Naquela época eu acho que eu tinha o canal ainda... O canal ainda tinha mais inscrito que o dele. Tipo... O Thiago começou depois de mim, né? Eu acredito... Pelo menos eu conheci ele depois que eu já estava aqui no YouTube. O canal dele estava crescendo ainda. E... Depois o canal dele explodiu, né? Tipo... Hoje em dia ele está com 300 e poucos. Mil inscritos, né? O canal deles... É... Foi muito bem. E é muito bom. Para quem está nesse meio aí de... Produção autoral de quadrinhos e tal. É bem... Bem bacana mesmo. É uma pessoa que faz, né? Então ele entende. Sabe do que está falando. Sabe do... Dos desafios que tem nesse meio, né? Vamos ver. Quem sabe um dia aí... Rola mais uma live. Eu vi que esse dia ele estava se explicando lá no... Um vídeo lá que ele desabafou lá por causa de umas paradas que acontecem nos eventos. A turma entenderam ele errado e já começaram. O ruim hoje em dia da internet é que as pessoas entendem o que quer e não o que está sendo dito. Esse é um dos piores problemas hoje em dia. Não sei se é a questão atual, mas parece que na atualidade isso se evidencia mais. O pessoal... Só entende o que quer ouvir e não o que está sendo dito. É o lema da humanidade. Analfabetismo funcional está... Comendo sorto por aí. Bagulho louco. Exercício que eu recomendo para quem está começando a modelar em 3D. Cara, eu... Nessa parte, assim, eu não... Eu já modelei, assim, do zero. Algumas coisas no ZBrush, principalmente. Eu gosto do ZBrush para modelar do zero por causa do... O Blender tem algumas ferramentas nesse sentido também. Mas o Dynamesh no ZBrush é... Não tem para bater, né? Tipo... Dynamesh é Dynamesh, né? Tipo, funciona muito bem. O Dynotopo aqui no Blender é bacana. Mas o do ZBrush é muito mais dinâmico. Tipo, você gruda as coisas com muito mais facilidade. É... Não sei como é que está agora, né? Não sei se o... Se o Blender deu uma atualizada nessa parte. Mas o Dynamesh é cabuloso. Então... Eu acho que para quem está começando tem que buscar, tipo... É... Modelar coisas diferentes e... Fazer sem... Sem tentar finalizar... É... Inicialmente. Eu acho que o maior erro em todas as áreas... É a pessoa tentar fazer algo muito grandioso de início. Tipo... Isso aí atrapalha muito. O Thiago mesmo. Falando no Thiago Spikes, né? Ele falou... Ah, você vai fazer uma... Uma revista... Autoral... Não vai fazer uma história... Com, né? Trocentos... Capítulos e tudo mais... Sendo que você está nos seus primeiros trabalhos. Pega e faz, né? Uma história curta. Uma história que tenha começo e fim. Desenha ela inteira. Finaliza ela para você ter noção... Como que é o processo... O que vale a pena fazer... O que não vale. E tudo é assim. É... Então tirar um tempo só para estudar... É o que mais faz falta. No meu curso... Eu vejo o pessoal sempre tentando... Já fazer uma pintura e tal... Antes de estudar os fundamentos. Eu entendo que tem essa ansiedade. Mas ali na pintura você vê... Os defeitos ali... Tipo as falhas, né? Que você tem que corrigir com os exercícios. Tipo... É igual aqui... Eu estou fazendo o fisiculturista aqui, né? Imagina o cara competir fisiculturismo... E tentar... Ganhar massa muscular só no palco. Cara, ó... Fiz um campeonato de fisiculturismo lá. É... Foi bacana. Só que eu não estou ainda conseguindo ter a mesma massa muscular. Porque eu nunca fiz musculação, né? Então eu vou lá competir. As pessoas fazem isso nos desenhos. Quando você vai fazer uma ilustração completa... É você estar colocando em prática tudo aquilo que você já... Adquiriu em... Nos seus... Estudos e tal. Aí o cara não estudou nada... Vai pôr em prática o quê? Né? Porque o desenho tem a questão da parte de habilidade e a parte da... É... Conhecimento teórico e habilidade, né? Eu sempre comento isso. O pessoal às vezes pega só o conhecimento teórico e acha que já tem... A habilidade vem junto. Entendi como faz, automaticamente eu consigo fazer. Vai fazer isso em outros meios? Vai fazer isso em... Leia um livro sobre... Leia um livro sobre... Dar salto mortal, né? Teoria do salto mortal e vai virar um mortal pra ver se você vai conseguir. Né? Não vai, mano. Então é... Esse que é o maior problema. O pessoal confunde. Se eu desenho algo mais intelectual, então as pessoas acham que só... Só tem a parte intelectual. Igual música. Você... Ah, comprou um violão, você vai compor uma música. Não vai. Pra você compor uma música, na verdade, você não precisa nem ter um instrumento se você for... Analisar. Se o cara for bom, né? Ele pode só escrever a música e depois... Testar pra ver o que que deu, mas... Se o cara não tiver conhecimento e habilidade pra... Não tiver experiência pra isso... Então, na casa da... Da escultura, é a mesma coisa. É... No meu curso, eu tô mostrando principalmente como usar os bonecos do Blender como base, porque eu sei que a maioria do pessoal vai querer usar... É... Só pra estudar anatomia, né? Não é pra todo mundo isso aqui. Não é pra todo mundo que vai ter paciência pra... Ah, eu vou estudar anatomia, então vou pegar um boneco 3D. Quem fizer vai se beneficiar bastante, mas o pessoal não tem paciência. Eu já sei que não tem... Então não adianta querer ensinar o cara a modelar do zero, fazer a estrutura, tirar proporção. Sendo que ele vai chegar no mesmo lugar, se ele fizer bem feito, né? Vai chegar no mesmo lugar que já tá lá no DAS. Então não vale a pena. Melhor pegar o modelo do DAS já pronto. E consegue só estudar o acabamento dos músculos, igual eu tô fazendo aqui. Que foi o que eu fiz aqui, né? Ele já vem com o mapa UV pra você renderizar depois. Porque daí o pessoal já quer renderizar, mas o pessoal não... Quem entra nesse mundo 3D igual eu... Nem imagina que pra você renderizar você precisa de um render... De uma engine de render, né? Tipo, um motor ali... Pra renderizar. Você acha que é que colocou ali e tá valendo. Aí você... Ah, beleza. Precisa de uma engine. E agora? Precisa fazer os materiais na engine. Poxa. Como é que faz o material? Não sei. O que é textura? O que é bump, né? O que é normal map? O que é... Como é que as esculturas dos caras ficam com tanto detalhe ali? Textura de pele a minha não. Ah, eles vão renderizar. Mas coloca um normal map lá com os efeitos da textura da pele. Daí que sai, né? Ah, tá. Eu não sabia. Eu... Nossa, meu... Meu início dos estudos foi bem... A minha ideia é que eu ia renderizar as coisas lá no ZBrush mesmo. Eu comecei a ver. Opa, aqui no ZBrush não tá dando certo. Por que será? Será que é porque o render nativo do ZBrush não calcula? Iluminação global e nem... Não tem nem como configurar direito os materiais lá. É complicado, né? É muita informação. Mas é uma área incrível de se estudar, né? Bacana que hoje em dia dá pra você fazer action figures, né? Com essas modelagens, assim. Pra quem quer trabalhar com action figures, usar a... Você já sabe modelar. Beleza. Se quer acelerar teu trabalho, você pode usar os personagens do DAS como... Como base, né? Faz um movimento base lá. Joga no ZBrush ou... No Blender, depende do programa que você vai trabalhar. Finaliza a peça e já tem a base pronta. Já tem o movimento pronto ali, bonitinho. Outra coisa também que eu sonhava era... Eu pensava assim, ah, vou pegar e vou fazer um personagem assim com anatomia... Toda corrigida, bonitinho assim. E daí eu vou movimentar ele. Aí comecei a estudar rigging pra... Pra colocar os ossos ali. Aí quando eu consegui fazer os primeiros rigas... Comecei a me tocar e pensei, ah, mas o... O programa não sabe que eu quero músculos, né? Ele não sabe que o bíceps tá ali e quando o braço dobra... O bíceps contrai. O programa não sabe, né? Que droga, hein? Daí eu puxa, e agora? Aí eu me toquei que realmente não tinha condições de fazer um... Se eu fosse querer fazer um corpo realmente que... Que simule a... A movimentação... Nem no cinema os caras conseguem fazer isso, né? O cara tem que renderizar lá e... Acertar os detalhes manualmente depois, porque não... Mesmo aquela musculatura... Que os... Que os... Que os programas simulam, né? Não consegue 100% do resultado. Você sempre tem que... Fazer a animação e depois ir lá e... E dar os retoques finais. Manualmente. Então, se vocês pretendem fazer isso... Ah, vou... Deixar o boneco certinho e fazer os movimentos... Esqueça, porque a anatomia não... O programa não sabe que aquilo ali é um músculo... Como que o músculo contrai... Não sabe... Sabe nada. Deixar esse personagem com a cara mais de... De anatomia, né? Normalmente esses caras... Os bonecos anatômicos assim... Tem a... A carona mais quadrada... E são magro. Até a mandíbula dos caras definir. Aqui a resolução está muito baixa... Por isso que... Mas eu vou dar uma... Refinada no shape aqui... Na... Com a anatomia... Com a resolução baixa mesmo... Com a anatomia baixa. E daí depois acerta. Melhor. Mas é que o boneco do DAS original... É muito bom para estudar proporções... Movimentos e tal... Mas a anatomia dele é bem fraca. A cabeça é tudo lisa... Não tem essas imperfeições... Da parte óssea... Não tem nada. O bagulho é... É liso. Já está bem melhor que estava né... Vou falar a verdade... O que vocês acham? Vamos lá... Boa noite... Eu vi as estrelas... O... Lequinho... Conhece o Rafa Souza... Eu ensino esculturas e brush... Mas... Esculturas e brush... Mas... Eu já... 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 Já ouvi falar assim... Ele é... O Rafael... Rafael Souza né... Ele é profissional né... Trabalha na área... É... Felipe... Cheira e Moia... Cheira e Moia... Cheira e Moia... É... Perguntou ali... Que é um desastre... Falou que é um desastre na proporção... Então... Desenho... É... Tem os aspectos... Separados né... Tipo... Você não pode estudar... Anatomia... Não é proporção... Você tem dificuldade em tirar proporções... É afinal que você não sabe como tirar proporções... Não adianta você conhecer os músculos... E não saber tirar as proporções na hora de desenhar... Você precisa de uma técnica para tirar proporções... Que você vai aplicar... Na hora de fazer... Os... Os músculos... Então são duas coisas separadas... O pessoal confunde né... A maioria do pessoal lá no curso... Fala... Ah... Estou com dificuldade em anatomia... Qual que é a tua dificuldade? Ah... Não consigo movimentar... Fala... Mas... Teu problema não está na anatomia... Teu problema está... Na tua... Habilidade em construir formas tridimensionais... Porque... A pessoa... Ah... Quando eu... Eu já sei decorar a musculatura né... Os músculos... O posicionamento... Já decorei... Nem que seja a anatomia mais simplificada... Mas já decorou... Mas na hora de movimentar não sai... Por quê? Porque está com deficiência na... Na habilidade de... Construir... Formas... Tridimensionais... Então você tem que ver onde que está o defeito... É... Muitas vezes o defeito... Você não está conseguindo desenhar um corpo... Mas o defeito não está na anatomia... O defeito está em outra parte... Né... Nosso cérebro tem as suas regiões... Responsáveis... Pelas... Habilidades... E as vezes o teu defeito não está na região que você acha... Não está te faltando conhecimento... Pessoal... Anatomia... É... Musculatura e osso... Se você já decorou... É isso... Você já... Já conhece... Agora... Aplicar bem a anatomia depende de conhecimentos mais voltados para a habilidade de desenhar... Porque... Veja bem... Um médico... Um médico tem um conhecimento... Absurdo de anatomia... Ele sabe nomes... Ele sabe... Sobre doenças... Ele sabe identificar... Através dos sintomas... Quais são as doenças que uma pessoa tem... Coisa que um desenhista não sabe... Mas o desenhista sabe... Consegue desenhar bem o corpo humano... Mesmo tendo menos conhecimento de anatomia que o médico... Por quê? Porque o cara tem habilidades de desenho... Já o médico tem habilidades específicas lá... Que ele vai conseguir fazer uma cirurgia... Por exemplo... Coisa que um desenhista não vai... Então você tem que ver... O meu problema em desenhar a anatomia está... Nas habilidades... De desenho... Então está faltando essas habilidades... Ou... Está no meu conhecimento de anatomia... E é isso que atrasa a maioria do pessoal... Tipo... Aprender a pensar em 3D... Coisa que ninguém foca... Tipo... O seu cérebro precisa dessa habilidade na hora de desenhar... Quem copia muito... Não desenvolve essa área do cérebro... Aí a pessoa copia... Vai começar a criar os próprios desenhos... E não tem essa habilidade... Bem desenvolvida... Bem amadurecida... Digamos assim... Aí se bate... E não sai nada... Tudo bem... Agora eu posso passar para o próximo passo... Aqui ó... Vamos lá dar uma olhada com a iluminação para ver... Vamos jogar um shader aqui... Olha só que bacana... Bacana que ele já carrega os materiais... Fica... Fica show... Olha só... Bem mais realista que estava né... Lembra do começo? Só voltar no começo da live... Olha só para estudar... Iluminação... Top! Dá para duplicar as luzes aqui ó... Olha só... Vou colocar uma luz mais de contorno aqui... E o máximo é que esse Eve... Agora que o Blender tem... É em tempo real né... Pô... Muito show isso aqui para estudar... Olha só... Mesmo sendo iluminação em tempo real... Ele dá uma qualidade absurda... É... Então se você está com dificuldade em... Entender a iluminação... Você pega e simula... Iluminações aqui... Em 3D... E você consegue as referências que você precisa para estudar... Em vez de ficar procurando referência na internet... Você consegue simular... É... Em 3D... Entende melhor né... Dá para mexer na luz ambiente... Deixar o ambiente mais claro... Show de bola... 3D... É uma coisa que a gente precisa... Aprender a aproveitar... Pessoal às vezes... Desenhistas né... Quem gosta de desenhar... Às vezes investe um monte no celular... Louco de caro... Paga 2 mil... 3 mil no celular... Em vez de investir num computador... Para poder ter acesso a esse tipo de tecnologia... Ficar jogando dinheiro fora com o celular... Para poder tirar selfie mano... Aí eu quero... Eu quero que minhas... Minhas postagens nas redes sociais... Sejam incríveis... Tem computador? Não tem... O dia que você compra o celular... Você podia comprar um computador... É... Base ali... Para começar os estudos... Depois fazer um upgrade né... Colocava mais memória... Colocava depois uma placa de vídeo... Tem... Né... Uma ferramenta fantástica para estudar... Mas não... Vou investir em celular... Vou gastar não sei no que... Daí fica sofrendo né... Né... Não tem... Não tem acesso a determinadas ferramentas por... Por falta de prioridade... A fazer o que? Mas para quem... É... Não estou falando no caso... Quem não tem condições... É outra história... Mas para quem... Quem gasta... É... Milhares de reais em um celular... E não tem computador... Ele pode ficar reclamando que não pode... Fazer estudos aí de desenho... Sinto muito né... Meu amigo... Questão de prioridades... O dinheiro você tinha... Gastou em celular... Porque quis... Né... Foi lá... Torrou... Meu... Tem gente que compra celular de quatro mil reais... Isso aí para mim... É... Inadmissível... Você gastar quatro mil reais no celular... Sinceramente... Né... Quatro... Cinco mil reais no celular... Cara... Para você ficar tirando selfiezinha... E ver Instagram e Facebook... Sério mesmo... Meu Deus do céu... Pode achar caro o computador ainda... Tá louco... Vai instalar um Blender no celular... Ver se instala... Não instala mesmo amigo... Fazer o que... Então tá... Eu fiz um padrão aqui mais... É... De fisiculturista mais pra... Pra... Uma... Classic Physique né... Não vou fazer o estilo... Open lá... Que é muito gigante... Vai ficar muito... É... Pra estudar anatomia melhor... É... A melhor... Categoria do fisiculturismo... É a... Classic... Porque tem um volume bacana... Uma definição... Excelente... É bem próximo do padrão de quadrinhos né... Das proporções de quadrinhos... Não é... É... Assim... Tão exagerado... Já na Open... Os caras são... 412... É... Absurdo né... Muito bem... Acho que em termos e proporções... Já tá mais ou menos... Aceitável... Aqui ó... Tá mais... Ombro... Trapézio... Volume lateral do... Essa parte interna da coxa... Que eu acredito que teria que... Aproximar um pouco mais uma da outra também... Deixa eu dar uma olhada aqui... É... Essa nova versão do Blank tá mais pesadinha... Deixa eu ver... Cara... Eu não sei se... Eu acho que... Acho que não... Acho que não... Porque ó... Veja bem... Esse recurso que eles colocaram da... Eu não sei pra... Resoluções mais altas... Mas eu acho que não tá mais pesado não... Eu nunca abri nenhum... Nenhum... Porque o 3D... É... Depende do tamanho do arquivo que você tá usando né... Se você tá lidando com um cubo ali... Não vai ser pesado... Eu achei que o Sculpt Mode aqui... Sculpt Mode né... É... É... Tá muito melhor... Tipo... A fluência do... Do... Do Brush ali... Tá bem melhor... No 2.79... É bom também... Dá pra... Pra brincar legal ali... Mas... Eu achei que tá bem melhor aqui... Eu vou colocar os vídeos... Ah... Novos lá no curso... Que eu fiz do Blender 2.79... Vou fazer do Blender... 2.8... Agora... E eu achei que... Que... Esculpir aqui tá melhor... Tá mais... Suave assim... Mais... Mais... Fluido o bagulho... Do que no... No... 2.79... Então... Vantagem... Dá uma inflada aqui nas costelas... Um... 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 É... O Grab ajuda muito... Depois que você... Acerta os detalhes... O Grab... Pra você dar aquela... Ajustezinho... Aqui e ali... Ajuda demais... Bom... Agora eu vou... Fazer uma subdivisão aqui... Vamos lá... Subdivise... Beleza... No Preview... Zero... Qualidade... 3... Mas e no Modo Escultura... Já aplicou essa subdivisão aqui ou não? Sei lá... Espero que não fique muito pesado... Começa a travar a live... Que deve ficar bom... Mas eu acho que não... Ainda não é... Eficiente pra travar... É... O bom desse Multi Resolution aqui... Que ele continua lá com os... Vou botar lá pro Day Out... É... Ele continua com os materiais... Ele não destrói o V... Se você for usar aquele Dying Topo ali... Que é a topologia dinâmica... Aí já é... Que absurdo... Ainda bem... O Lúcio tá falando que o celular dele é 3 mil... E nem usa direito... Pois é mano... Você tá aí com 3 mil reais parado no celular... Eu não gasto em celular mano... Eu já fiquei chorando... Pagar... Mil... Mil reais no celular... Meu Deus... O futuro é que se você pegar um menos de mil... Você não consegue nem... Tipo... O celular que eu tinha... Eu ia postar no Instagram... Ele travava... Nossa... Mas eu ficava louco... Eu queria as vezes postar ali... Terminava o desenho... Passava pro celular... Queria fazer a postagem no Instagram... Porque o... Navegador ali... Pra você postar pelo... Pelo computador... Tem que fazer umas gambiarras... Eu queria postar pro celular que era mais rápido... Mas olha... Pense num troço chato... Quando eu tava quase postando o celular travava... Tinha que fechar o Instagram e abrir de novo... Meu Deus do céu... Ah... Sofrido... Pra gente que usa essas porcaria das redes sociais... É complicado... Mas... Né... Hoje em dia... Tendo aí uns... Uns 3, 4 gigas de RAM... Já tá louco de bom... Não precisa pegar celular de... Né... Da NASA... Pra... Pra usar Instagram... É... O Lusca tem o computador tunado também... Tá bom né Lusca... Você tá... Faceira... Tá... É... Isso aqui... Os bolsos genéricos... Pra estudar... Os bolsos ficam feios... É... Porque não consegue fazer outros ângulos... É porque tá com falta de habilidade... De pensar em 3D... Porque... Né... Você precisa... Conseguir visualizar o objeto... Que você tá... É... Estudando em 3D... Né... Cortaram o P dele... É... Você não queria que ele estivesse aqui... Né... Eu ir fazendo estudo anatômico... O boneco com... Com seu órgão genital... Ali... Ao vento... Né... Então vamos deixar ele assim mesmo... É um estudo anatômico... Sem... Sem... Áreas genitais... Nada de... Não quero ninguém se apaixonando pelo boneco... Só... Estudar anatomia mesmo... Eu vou mexer aqui na... Ué... Onde é que tá o bagulho aqui... Ah tá... Ferramenta... É... Eu quero mexer no... A Stroke... Não... Cadê a Curve? Olha... Tem um Remesh... Agora aqui mano... Ó... Se li... Pensando aqui... Mexe... Remesh... Cadê a Curva do Brush? Vai dizer que não tem mais curva... Será que eu tô cego? Hum... Ou será que eu tenho que usar esse Brush? Esse é o Brush... Sharp... Clay... Não sei o que... Não... Mas ele... Deixa eu ver... Opções... Ah... Não sei das quantas... Workspace... Acho que não tem nada a ver... Simetria... Tá... Stroke... Texture... Advanced... Ué... Como é que tá a curva do Brush? Será que eu tô... Rádios... Brush... A força tá em 0.5... Brush Settings... Liocene... Liocene... Scooped Plane... Não sei das quantas... Stroke... Estabilizar o Stroke... Tinha que ter a curva... Tinha que ter a curva... Cadê a curva da ponta do Brush? Não sei... Ninguém comentou nada... Sei lá... Onde que tá a curva do Brush... Não sei lá... Onde que tá a curva do Brush... Ok... Ué... Deixa eu deixar a força... Ah... Isso aqui é a força... Ah... Tá... É só a força... Eu sinceramente, se vocês estiverem vendo a parte do Curve ali, me desculpe, mas eu não estou conseguindo ver. A música de fundo é aleatória. Opa, esse aqui faz um corte mais ou menos. Mas é um corte violento, eu não quero tanta violência. Vamos diminuir a potência disso aqui. Oh, potência! Eu peguei as músicas gratuitas lá do YouTube, porque não dá pra pôr nada de música, que já leva strikes, já leva flag, não sei das quantas. Você usou música com conteúdos deusolivre. Estou roubando a indústria musical, meu Deus. É engraçado que eles não pensam assim, que tal, que tal, uma proposta assim, bem difícil de imaginar. Eu vou falar uma coisa aqui que, provavelmente, ninguém nunca pensou, porque eu, como sou um gênio, e estou acima da média da inteligência da humanidade, eu consigo pensar em coisas absurdamente superiores, inéditas. Que tal se o YouTube tivesse uma regra assim, ó. Você vai usar uma música com direitos autorais. Então, metade da renda do teu vídeo vai pra você, que você fez a parte, né, o conteúdo do vídeo, e a metade vai pros caras da música. Pronto! Você aceita esses termos? Então, use a música. Não aceita, não use. Não. Toda a monetização do meu vídeo vai pro dono da música, porque eu usei a música do cara. É bem justo, né? O bagulho é justo. Essa é a evolução da humanidade. Cara, a humanidade evoluiu muito, mano. Meu, a sociedade humana é incrível, cara. É a luz do universo, os extraterrestres, que vêm aqui aprender com a gente, pra ver se eles, pra ver se eles conseguem progredir um pouco mais. Você não vê como que a gente tá avançado em todos os sentidos. Meu Deus! Que incrível! Então, o hashtag orgulho de ser humano. Orgulho de fazer parte dessa raça maravilhosa. Ô, coisa linda! Coisa linda! Né? Leis que funcionam. Meu Deus! É a luminosidade do sistema solar. A luz do sistema solar não vem do sol. Ela vem do intelecto humano expresso em suas leis e trapos. Meu chapéu! É demais, é demais. A humanidade e suas regras superiores. Mostrando pro resto do universo o que que é ser realmente grandioso e superior. Nós estamos na geração do Playstation 5, mano. Se ligue. Porque nós não precisamos de um quilo de chocolate. Nós podemos ser felizes com 100 gramas só. É ou não é? É... Pensando que... Eu posso ser feliz com 100 gramas de chocolate? Claro! Por isso que a gente tem que diminuir as coisas no mercado. Vai lá comprar uma barra de chocolate no mercado, tem que ter 200 gramas igual antigamente? Não! A humanidade evoluiu. Agora a gente não precisa mais dessa quantidade absurda de chocolate de pessoas com intelecto baixo. Ignorância. A expressão da ignorância é a fome. Então, você que é um ser evoluído, você tem que comer pouquinho. Então, pra ajudar você, as empresas estão fazendo o chocolate com menos... Menor quantidade. Só que o preço é o mesmo. Porque você, como é um ser evoluído, você tem mais dinheiro, né? Então, é isso. Orgulho de ser humano. Eu podia encontrar um extraterrestre e conversar com ele. Ele pergunta, viu? Você é dessa... Dessa espécie aí? Como é que é? Dá pra você me apresentar o lado positivo? Pô... O lado positivo, deixa eu ver... Média com 80 anos a gente morre. Ah, é bom. É. Então... Então tá, né? Como é que tá a evolução aí da tua espécie? Bom... A gente tá construindo vários armamentos. É, vocês usam eles pra... Pra lutar contra outras raças alienígenas e tudo mais? Não, não. A gente usa essas armas pra matar o nosso semelhante. Ah, entendi. É... O que mais que tem de bom aí? É, deixa eu ver. Essa tecnologia evoluiu bastante também. Ah, é? Todo mundo tem acesso... Não, não. É muito caro. É difícil. Tem que vender um rim pra ter acesso à tecnologia. Porque a economia não funciona direito, né? Então os preços das coisas não... Não são muito acessíveis, assim. Ah, tá. É... Como é que tá... A interação entre as pessoas? Criminalidade. Como é que tá? Ah, tá? Tá bom. A criminalidade tá bem. Agora as vítimas dos crimes não estão muito bem, né? Quem é vítima da criminalidade acaba... Mas como tem bastante gente... Imagine você contando pra um visitante extraterrestre como é que tá a situação do mundo. O que você acha? Ia ser divertido. Aí você vai presentear ele com uma barra de chocolate. Ele olha e fala... Mas só isso? Ah, meu Deus do céu. Eu venho lá do outro lado do espaço e você me dá 100 gramas de chocolate. Eu falo... Mas eu te dei uma barra. Vai dizer que você é um ser aí... Inevoluído que precisa de um quilo de chocolate pra ser feliz. Tá louco. Tá louco. O que é isso? Seu ser inevoluído. Você é louco, rapaz. Tem que aumentar o volume no meio das pernas aqui porque... Pra quem treina essa parte aqui acaba ficando bem... Pode ver as pernas de fisiculturista ficam... Ficam cabulosas, mano. Vou fechar demais aqui dentro. Esse infleito aqui é bem bacana pra usar em determinadas... Etapas da escultura. Mas já tá bem legal. Olha, já tem um modelinho com mais... Mais detalhe que o original do DAS, né? Vamos falar a verdade. É isso aí. Bom, pessoal. Vou encerrar por aqui. Não vamos mais... Fazer mais nada de bom hoje. Salvou já? Pra salvar, mano. Salvou. Voltar lá pra tela inicial. Dá uma olhada aqui. Olha o Run Gameplay 9 Mir. Fala aí, beleza? Parece eu. Ah, pois é. Eu realmente tava me baseando em você pra fazer isso aqui. Ah, eu tô usando aqui os mapas de textura que vem com o DAS. Só que ele tem uns bumps de pelo aqui que não tem nada a ver. Parece que o bagulho tá cheio de cicatriz aqui. Mas... Esse Eevee aqui é bacana. Ele tem um efeito bem legal. Nossa, você vê que o resultado fica bem bom. Só que ele ainda é um renderizador em tempo real, né? O mais fiel mesmo é o... É o Cycles, né? O Cycles não tem... Não tem esquema. Só que ele demora muito, né? Pra renderizar. Então, pra ter uma visão ali... Mais pra estudo, assim... Deixa eu só mexer nessa câmera aqui. Essa... Bagulha de 50mm aqui. Vou colocar 100. Vai ficar melhor. Se não, a perspectiva fica muito exagerada. Olha aí, ó. Coisa chique. Você vê que os detalhes anatômicos ali... Fica show de bola. E o bacana é que você pode mexer, né? Na luz. É muito bom pra estudar. Ó, dependendo da iluminação. E aqui você pode usar como referência, né? Você pega e desenha e copia pra entender a luz. Depois vai tentando recriar a iluminação. De acordo com o que você for aprendendo, copiando. Você que já entendeu como que a luz funciona. Muito bom. Dá pra ver em todos os ângulos. Dá pra ver com perspectiva. E fica... Se o teu conhecimento, na hora de esculpir, for relativamente bom, né? Em anatomia. O resultado fica muito bom. Show de bola. Eu acho muito legal ficar brincando com essas paradas aqui. Dá pra fazer muita combinação de luz pra... Tirar ideias pra usar depois em ilustrações, né? Olha só aqui. Bem bacana. Você vai fazer uma iluminação mais... Tipo de baixo, assim, né? Uma luz em cima. E uma luz embaixo. Então, esse tipo de situação é difícil você achar em foto. Sabe? Você vai procurar lá no Pinterest. Ah, eu quero fotos, né? Uma cena que tem uma luz em cima e uma luz embaixo. Você não vai achar. É difícil, né? Ninguém vai ficar batendo foto pra você estudar a iluminação. O legal também é ajustar a iluminação e rotacionar só o... O modelo, né? Deixa eu rotacionar aqui só no eixo. Ó. Aí você rotaciona o modelo dentro da mesma iluminação. Em vez de rotacionar a câmera, né? Fica bem bacana também. Como a luz é dinâmica, ela vai ajustando as sombras. Show! É isso aí. Então, quem quiser aprender a fazer isso, né? O passo a passo e tal. Quem tiver interesse em aprender como exportar do Blender, né? Esses conhecimentos mais específicos. Tem vídeos agora no meu curso. Tem vídeos agora no meu curso. O curso total, completo, né? Não é só... Você não precisa pagar mais pra ter acesso. É 149. Você vai ter acesso a todas as aulas, incluindo as aulas de 3D. Beleza? Na parte de desenho. São 7 módulos aqui. Tem a parte de pintura também, do 8 até o 16. São... 8 ou 9 módulos, né? Contando com... Seriam 9 módulos e mais um de 3D, que tem vários vídeos ali. Certo? O acesso ao curso é 2 anos. Dá tempo pra você assistir. Se você não conseguir assistir todos os vídeos em 2 anos, aí você tem que abandonar. Abandonar a vida daí, né? Tá louco. E quem tiver precisando de materiais artísticos, é... Dá uma passada no artística.com.br. Você vai ver que vai ficar feliz da vida. E se a tua tablet parar de funcionar no Blender, você tem que resetar. No caso, se a tua mesa for o Wacom, ó. Wacom Professional Service. Foi isso aqui que eu resetei pro meu voltar a funcionar sem precisar resetar o computador. Se você resetar o computador, dá certo também, porque ele reinicia todos os serviços, né? Mas se der pra fazer sem resetar o PC, é melhor. Muito bem. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. O pessoal que tu comentou. Se você ganhar 200 cuecas, dá 100 cuecas que eu vendi. Eu não. Não dou nenhuma. Não sou socialista. Ai, ai. Não me confundo com socialista. Tem nada de socialista aqui. É igual o meu curso. Quer fazer, compre, mano. Sem distribuir metade dos cursos. Vendir sem curso, eu vou dar sem curso. Pra quem não tem condição. Tem dessa. Aqui é capitalismo. Hoje em dia, o mundo tá muito polarizado, né? A internet, ou você é uma coisa ou você é outra. Eu não sou nada, mano. Bom, acho que é isso aí. Ninguém fez mais perguntas aqui. Bom, espero que a ideia ajude vocês aí. E quem tiver interesse, né? Quem quiser entender melhor esse assunto. Lá no meu curso tem... Eu fiz uma aula lá também explicando como montar os materiais, né? Pra você conseguir colocar esses efeitos aqui de volume e tal. Ajuda no realismo da renderização. Mas o Eevee tá bem legal. Eu confesso que eu achei interessante. Pra um renderizador em tempo real. O efeito de... De SSS, tá bem bacana. Não é igual o... O... Os cycles, obviamente, né? Mas tá bom. Talvez se tivesse uma resolução maior nos mapas, daria pra conseguir um efeito um pouco melhor. Mas bem bacana. Olha só os... Os poros aqui nas costas. Vamos mexer a luz aqui. Ó, tá bem bom. Dependendo do ângulo que você coloca aí, ó. Ó, fica bem convincente, né? Não é igual a uma foto, mas... Pra estudar, dá pra estudar até textura, né? Nossa. A única coisa que ele não tem, é... Assim, que é... Em tempo real, é a questão da iluminação global. Inclusive, foi por causa dessa dita da iluminação global que eu achei incrível o demo da... Da... Da Unreal 5, né? A Unreal 5 tem iluminação global dinâmica, meus amigos. Os caras falando... Hein? Não vi muita diferença no gráfico da nova geração, não sei o quê. Pelo menos a Unreal 5, pelo que eu percebi, é... Esse lance da iluminação global dinâmica é cabuloso. Se liga. O bagulho é cabuloso. Porque fazer um sistema que calcule iluminação global em tempo real, de forma dinâmica, é cabuloso. Você vê que o IVE aqui não tem, ó. Se você quiser iluminação global, ó... Indirect Lighting, tá aqui, ó. Seria a mesma coisa que iluminação global. Alguns chamam iluminação global, outros chamam luz indireta, sei lá. Então, ó, em Direct Light, você tem que fazer um bake, tá ligado? Você tem que fazer o... O programa fazer uma leitura. Aí ele extrai aquela iluminação dentro daquela posição de luz. Se você movimenta a posição de luz, você perde aquele bake. Pelo menos... Eu nem vi como é que funciona isso aqui, mas... Na... Na Unity, por exemplo. Você quer fazer iluminação global, você quer fazer ele calcular a iluminação global, você tem que mandar calcular. Não é dinâmico, não é em tempo real. Certo? Então, isso dá muita diferença, porque você tem um sistema que calcula iluminação em tempo real, né? De forma dinâmica. Ou seja, se você movimenta a iluminação do cenário, a iluminação global é calculada automaticamente em tempo real. Certo? E aí o pessoal vem falando, acho que eu não vi muita diferença. Não vi diferença no gráfico da geração atual, porque eu sou muito pró, eu tô ligado em tudo, mano. Ah, meu Deus, o pessoal tá exagerando. Ah, eu nem sei o que que é... O que que é ambiente oclusivo e quero sair palpitando. Nova geração, blá, blá, blá. O pessoal nem sabe o que que tá falando e já chega lá. Aí não vi muita diferença, blá, blá, blá. Eu já me estresso, já, né? Já querem comentar coisa que não sabem. Olha que bacana, ó. Dependendo da... Se você mostrar isso aqui meio ligeirão pra alguém, a pessoa pode confundir com uma foto, hein, mano? É ou não é? Seria legal dar um pouco mais de definição aqui em alguns pontos, né? Mas você vê que bacana, ó, pra fazer estudo de reflexo, de iluminação, é muito bom. Dá pra fazer muita coisa. Tendo um modelo mais... É... Mais bem modelado, né? Tipo assim, com mais detalhes musculares. Porque se você pegar... Dá pra pegar movimentos daí, né? Fazer... Com movimentação. Show de bola. Eu curti demais. Eu achei esse IV aqui bem bacana pra fazer estudos... Mais rápidos, assim, né? De luz e sombra. Bagulho bem interessante. Vale a pena e dá uma com querida. E... E o bacana é que o... O ambiente occlusion dele até que é bacana. Tipo, funciona bem. Ó. O ambiente occlusion fica nessas áreas aqui de baixo, ó. Se eu desativar o ambiente occlusion... É... Cadê? Ambiente occlusion. Tá vendo? Sumiu. Ó. Com ambiente occlusion... Sem ambiente occlusion. Tem que ficar muito melhor, né? Quando coloca o dito do ambiente occlusion. Olha só. Até a orelha ali pega um pouco de som. Fica bacana. Gostei. Esse IV aqui é um render... Um... Assim, o geral dele é bem bacana. Pena que não tem o lance de calcular luz dinâmica. É uma pena. Porque se calculasse luz... Luz global dinâmica... Ia ser top demais. Aí é praticamente... Né? Conseguir fazer... O bagulho ficar louco mesmo. É... Screen Space Reflections. Ah, olha. Esse aqui também é um negócio que é interessante. Ele ajuda... Os reflexos a calcular as coisas que estão em volta. Legal também. Aumenta um pouco mais o realismo. Ó. Sem esse Screen Space aqui. Com Screen Space. Legal. Curti. Deixa eu ver. Os Volumétricos. Por enquanto não precisa mexer. Porque a gente não tem nada volumétrico aqui. As sombras. É... Luz indireta. Eu mandei dar Bake aqui. Mas ele não... Não sei. Não... Não consigo ver. Eu queria poder, tipo... Desligar e ligar. Pra mim ver a comparação. Mas pra mim não deu diferença nenhuma. Quase aqui. Fazer esse Bake da luz. Sei lá. Muito massa. Ah, ele ficou. Ah. Entendi. Ó. Eu fiz o Bake do iluminação. Vou deletar o Bake. Ah. Ó. Aí a gente já vai... Fazer um Bake da luz indireta. Pum. Fiz o Bake. Agora se eu mexer na luz do ambiente aqui, ó. Tá vendo? Ele fez o Bake. E gravou. Então ele não vai atualizar a influência da iluminação dinâmica. Enquanto eu não deletar aquele... Legal. Olha só. Aí agora ficou... Dinâmico mesmo. Só que a iluminação global, ela deveria funcionar da seguinte forma. Deixar esse cubo aqui. É... Deixa eu baixar ele aqui, ó. Vamos... Deixa eu dar um Scale nela aqui. Scale Z. Ó. Acabei de criar um chão aqui, né? É o Ground. Deixando. Chão. Acostou. Beleza. Se eu deixar o ambiente escuro... Vou deixar uma luz só vindo de cima. Desligar essa luz. Ó. Essa luz aqui tá vindo de cima, né? A luz vindo de cima. Tá vendo que o reflexo, ó. O reflexo tá capturando o branco que tá aqui embaixo. Porque eu ativei esse bagulho aqui do... Screen Space. Ó. Sem o Screen Space, o reflexo tá funcionando. Beleza. Só que ele não tá gerando uma iluminação indireta daqui, ó. Se eu clicar no Bake, ele vai fazer isso? Não. Ele não calculou, mano. O que será que tem que fazer pra funcionar essa luz indireta aqui? Diffuse, não sei o quê. Irradiência, Smoothing. Filter Quality. Sei lá. Não sei se tem que configurar... Às vezes tem que configurar o material, né? Pra ele ser... Pra ele receber a luz indireta. Sei lá. Bake Tube Math. Não... Não calculou. Sabe por quê, ó? Vou colocar aqui no... No render do... Deixa eu só... Voltar pra cá. Fazer um esquema aqui, ó. Só pra... Será que ninguém liga, mas... Eu ia estar fazendo isso aqui com a live desligada, então... Por que não fazer com a live ligada, né? Deixar um processador só, pra não atrapalhar meus processamentos aqui. E agora vamos usar a mesma configuração no Cycle. Vou deixar aqui. Olha só. Olha só como o Cycle carrega, ó. O Cycle entende que essa superfície aqui de baixo também emite luz. E ele carrega isso. Só que o Cycle é 759 vezes mais pesado. Ou... 760. Depende do ângulo. Mas o Cycle é muito mais real. Porque ele é fotorrealista, né? Ele realmente funciona tentando simular a física da luz. Diferente dos renders em real time, né? Os renders em tempo real, eles passam um migué. Os caras dão um jeito de fazer a luz funcionar em tempo real. Mas ela não consegue calcular, tipo, a luz indireta desse jeito. No caso da Unreal 5, que eles estão fazendo os anúncios agora, ela consegue fazer essa mágica aqui, ó. Calcular essa luz indireta, a luz que vem de baixo de uma superfície. E é isso que eu quero ver, né? É isso que eu quero ver, meu amigo. Unreal Engine 5 calculando luz global dinâmica em tempo real. E isso vai ser cabuloso. Isso eu quero ver. Sei lá que maracutaia que os caras fizeram pra fazer esse bagulho funcionar. Mas pelo menos pelo que eu vi naquela demo lá da Unreal Engine 5, o bagulho funciona mesmo. Ficou incrível. A luz entra na caverna, bate no chão. Ela gera a luminosidade daquela parte iluminada do chão e ilumina o que está em volta. Isso é fantástico, meu. Incrível. Parece uma coisa boba, mas em termos de programação e cálculo, aquilo lá, eu sei lá. Eu não sei realmente como é que os caras fizeram aquilo. Né? E sem falar que os caras colocaram modelos sem fazer a retopologia. Colocaram um modelo direto com 33 milhões de polígonos em um modelo. Você sabe o que é isso, meu? Eu acho que uma cena completa num jogo atual, ele vai ter alguns poucos milhões de polígonos. Tipo assim, sei lá, uns 5 milhões de polígonos. Porque um personagem, um personagem na versão mais real dele, vai ter, sei lá, uns 300 mil, 400 mil polígonos. Se for muito, né? Porque eu sei que aquele Rise of Roma lá, que o jogo é super pesado. Acho que é Rise of... Sei lá, eu tô confundindo tudo. Eu lembro que parece que o personagem tinha 300 mil polígonos lá e já era um absurdo. Aí os caras vão lá e jogam uma estátua com 33 milhões de polígonos dentro da Unreal Engine. E fazem isso rodar no Playstation 5. Vocês entendem o nível de processamento, de diferença de linguagem, de leitura que eles usaram para conseguir fazer isso acontecer? E daí quando ele entra naquela sala, tem não sei quantas mil estátuas. É aquela que sobe para bilhões de polígonos. Então, é cabuloso. Negócio cabuloso. Não sei o que será o cálculo do Albert Einstein lá. Não lembro o que você está comentando a respeito de qual parte. Você tem um PC muito bom para isso. Cara, o meu PC tem um processador i5. Daquela geração 3, acho que é 3450. Não é 4 núcleos, mas não é o dos top. E eu estou com... Eu fazia isso aqui com 8 GB de RAM. Agora eu aumentei para 16. Mas não precisa muita coisa, não. Não precisa ter computador da NASA para rodar. Tendo um computador com uns 8 GB de RAM, um processadorzinho, meia boca aí. Que tem uns 3 GHz aí, já funciona no Blender. Claro que você não vai conseguir fazer cenas muito absurdas. Mas para renderizar isso daqui já dá. Mas é bem bacana. Essa é a diferença dos Cycles. Os Cycles conseguem calcular perfeitamente essa luz indireta. Já o Eevee, não. O Eevee não consegue calcular essa luz que vem aqui de baixo. Então é bem interessante. Estou bem ansioso para ver. Eu queria baixar essa Unreal Engine 5. Só que ela vai sair só em 2021. Porque a Unreal Engine 4 provavelmente ainda não tem esse esquema de iluminação global em tempo real. Como a 5 vai ter. Muito bem. Interessante que tem alguns shaders aí que... Do Minecraft que calculam luz global indireta. Isso eu fiquei de cara. Tipo, não sei porque os caras dos shaders do Minecraft estavam pensando lá. Fazer um troço tão... Nem as endas de jogo tem o shader com luz indireta global. E os caras fazem no shader do Minecraft. Para quê? Não sei, né? Fone natalino, pois é. Fone de pobre, né, cara? Essa que é a questão. Isso aqui não é aquelas marcas top. Eu nem sei qual que é as marcas top para começar. Mas isso aqui é fone de 50 real, tá ligado? Não é fone de 600, de 800, de mil e poucos reais. Que o fone fala com você. Que ele se mexe sozinho. Né? Não tem essas coisas aqui. Que é só... Sistema bruto. Olha como as sombras aqui também dá uma bugada. Coisa que... Mas assim... Para uma iluminação em tempo real isso aqui está excelente. Tipo... Vamos ver como é que vai ser essa iluminação em tempo real do... Da Unreal Engine 5, né? Pegar e montar um boneco desse e jogar lá no Unreal Engine 5 para ver a diferença. Isso vai ser bacana. Eu quero ver se faço quando sair Unreal Engine 5. Só quero ver como é que monta os materiais. Espero que tenha como exportar os materiais prontos para lá. Esse material da unha que está bem esquisito, hein? Deixa eu só dar uma olhada aqui. O que está acontecendo com essa unha aqui? Ah, é que eu não arrumei, hein? Deixa eu ver. Shading. Isso aqui que eu estou fazendo aqui é totalmente desnecessário. Eu vou fazer só por ser chato, né? Essa live podia ter acabado faz horas, né? Mas como eu sou chato, né? Aí, agora está com a parada aqui. E agora eu posso diminuir a rugness aqui. Vamos voltar lá para casa. Então, save aqui para não ter perigo de travar e perder tudo. Não, eu não queria duplicar, certo? Ó, agora a unha está certa. Está até com mais brilho porque eu aumentei o... Olha só, ficou chique. Ó, bem bacana. Até que eu... Se tivesse um mapa com a resolução maior, ia ficar melhor ainda essas texturas aqui da pele, né? Os mapas que vêm no DAZN são até uma resolução tão... Ó, aqui deu uma estourada nos polígonos, né? Porque eu afundei esse pedaço aqui. Mas bem legal. De uma forma geral, é... Para estudar a iluminação, textura, entender um pouco melhor o funcionamento dos reflexos. Olha como os reflexos são dinâmicos, ó. Isso é uma coisa que eu sempre comento na... A luz e sombra não mexem, ó. Está vendo? O posicionamento da luz continua o mesmo. Mas os reflexos, ó. Conforme eu mexo o ângulo... Está vendo essa parte aqui? Está cheia de reflexos, né? A parte de cima do braço. Nesse ângulo. Se eu olho daqui para cima, o reflexo já sumiu daqui, ó. O reflexo está só aqui em cima. E isso é uma coisa que só acontece com o reflexo. Porque a luz e a sombra ficam paradas, ó. Ela continua no mesmo lugar. Mas o reflexo é dinâmico. E quanto mais a luz pega de quina, digamos assim, na... O ângulo mais negativo, digamos, ele fica mais forte, ó. Aqui o reflexo está bem branco. Já aqui, nesse ângulo, o reflexo fica bem mais... É... Mais fraco, né? Então, entender o funcionamento do reflexo é essencial para você fazer uma pintura de cabeça, né? Tipo assim, você pegar uma cena lá e fazer uma pintura sem copiar. Se você não entender essa diferença, o pessoal fala só em highlights. Ah, os highlights, não sei o quê. Ah, porque tem os mid-tones, os highlights e os lows, não sei o quê. Pá, mas... Tá, e o highlight representa o quê? Os highlights da tua cena estão desempenhando que função? Estão desempenhando função de reflexo ou função da cor do objeto em relação à luz que está atingindo, né? Porque o reflexo não é simplesmente um highlight. Highlight, tá ligado? O reflexo tem um funcionamento próprio, dinâmico, né? Então, é complicado. Por isso que eu quis estudar a luz e sombra sozinho, porque eu sou chato. O cara vem me falar de highlights e eu já fico bravo, já. Né? É, highlights... Ui... Sai fora com highlights, mano. Então, quem quiser entender a diferença entre reflexo, luz, sombra e tudo mais, no meu curso tem a parte teórica que explica essas paradas aí. Beleza? Tem dois cursos diferentes para comprar ou somente um? Não, é só um. É tudo num só. Tá tudo lá. Se você não quiser aproveitar alguma parte do curso, você só não estuda. Eu não fiz... Eu pensei, alguns tempos atrás, fazer um curso de pintura, um curso de desenho, um curso de, sei lá, 3D, mas, ah, é muito serviço para a minha cabeça. Eu não sou aquele tipo de produtor que, ah, é aquele produtor de Hotmart, né? Tipo, fazer um lançamento e daí você pega o público daquele primeiro lançamento e você vende de novo para o seu mesmo público. E daí você faz uma lista de e-mails incrível. Ah, você vai ganhar milhões e seis dígitos. Milhões. Cara, pode até ser. Parabéns, você conseguiu seis, sete dígitos. Quantos dígitos? Meu telefone tem dez dígitos. Top. O zero, um, dois, três, até o nove, dez dígitos. Mas eu não tenho paciência para lidar com esse trote de Hotmart, mano. Eu tenho meu curso lá na Hotmart só para oficializar a compra e a online. Aí algumas coisas eu já posto em grupo no Facebook, porque esse lance de ficar fazendo captação de público, ele não sei o quê. Aí você lança uma isca para atrair o público. Aí, uau! O vendedor é tipo um caçador, né? Ah, eu vou caçar meu público. Meu, que troço chato, cara. Eu não nasci para isso. Por isso que eu sou pobre, certo, né? É burro. Em vez de aprender a ganhar dinheiro nas costas dos outros, não. Fica ali. Ah, eu fiz um curso aqui. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, não compra. Não faz, não paga uma propaganda no Facebook. Lá daí, vende uma miséria de curso. É pobre. Fica reclamando dos vídeos. Esse é o cara que está falando com vocês aqui. Deus do céu, livre. Eu sou uma vergonha da humanidade mesmo, hein? E reclama da barra de chocolate diminuir. Claro, não tem dinheiro para comprar, né? Eu queria que a barra de um quilo fosse cinco reais. Esse é o meu preço. Cinco reais na barra de chocolate de um quilo. Aí sim, tá bom. Isso é evolução do comércio. Agora, uma barra de cem gramas, cincão, mano. Muito caro. Tá louco. O Lusca tá indignado com o esquema da Hotmart. Marqueteiro descarado, chato. Não, cara, eu acho engraçado essas propagandas que vêm assim... Aí aparece a câmera assim... Aparece o cara... Eles gostam de usar aqueles foninhos super modernos. Porque o cara, como ele ganhou sete dígitos, ele tem que usar um fone daqueles pequenininhos, assim. Tipo coisa moderna. Até o modelo do óculos que o cara usa é moderno. Aí ele vai lá... Você vai fazer seu lançamento agora. Eu vou ensinar você a ganhar muito dinheiro. E a música tocando, você pensa que vai aparecer o Batman ali, o super-homem de tanto... E aparece o cara falando lá. E as pessoas gritando. É tipo um culto, assim, dele. Não aceita, assim, né? Eu vou ensinar vocês como ganhar sete dígitos. Meu Deus. Meu, eu não nasci pra isso, cara. O negócio é... Aí vira pobre, né? Não quer aprender a ganhar os sete dígitos e usar foninho dos modernos? Fica um pobre. Fica reclamando e tudo. É, chocolate vem muito pouco. Eu queria um chocolate de um quilo. Fica aí com essa cara de otário. Ainda reclamando em vídeo do YouTube. Ai, ai. Fazer o quê? É a vida, né, mano? Não é fácil. Mas é bom. É divertido. A gente é pobre também, mas... Que nem, ó. Eu tô fazendo um monte de coisa aqui e parte da minha cara ali tá na frente. Se eu deixar o personagem aqui, vocês já não veem, ó. Porque eu nem reparei nisso. Então pode ser que tenha coisa que eu expliquei aqui que vocês nem viram, porque a minha cara tava na frente. Né? Mas... É fazer o quê, né? Pessoa ignorante vai querer ensinar os outros. Tá nisso. Né? Vai fazer o quê? Mas beleza, pessoal. Eu vou desligar aqui, vou comer. Tô com fome. Tô fazendo minhas dietas. Agora de noite comendo só proteína, mano. Proteína e um pouquinho de gordura. Ah, não dá pra comer chocolate de noite porque é carboidrato. Mas de dia, depois do treino, eu como chocolate. Né? Questão de estratégia. Depois do treino, você tem aquele... Aquela necessidade, né? Uma carência calórica. Então você pode jogar um chocolate, você pode jogar um pão, desde que seja dentro dos seus macros diários, né? Mas o ideal é que fosse arroz, né? Um carboidrato mais complexo, mais bonitão, né? Tipo um amido. Mas deve ser... Se bem que o pão tem amido também, né? Mas, sei lá. Não sei nem por que eu tô falando dessas coisas. Ah, Ana Banana diz que não tem resistência mental. Oh, Ana Banana, por favor, né, Ana? Você já tem carboidrato no nome, cara. Ana Banana. Faz favor. Pelo menos cãibra você não tem. Cheiro de potássio. Tubão. Às vezes eu me perco nos comentários do Luzca. Eu não lembro qual parte que eu falei que é o comentário referente àquilo que eu falei. Daí eu já... Me perdi já. Ó, Altemar. Altemar, aquele abraço. Pessoal, eu vou sair mesmo que essa live... Essa live aqui pra quem for assistir depois, cara. Coitado de quem for assistir depois. Imagina, vai ter aquela parte... Eu não vou tirar do YouTube essa live porque eu não sou louco. Eu quero que essa live fique no YouTube. Ela vai ser desmonetizada porque eu fiquei reclamando o tempo inteiro, mas não tem problema. Deixa ela lá. Ela vai ficar ali. Mas quem for assistir depois vai ficar pensando... Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu fiz com a minha vida, Jesus? Tá louco? Muito bem, pessoal. Vocês são tudo gente boa. Eu vou fechar aqui. Valeu mesmo quem quiser fazer meu curso. Quiser me dar dinheiro. Não precisa nem comprar o curso. Só mandar o dinheiro pra mim, eu já aceito também. Mas se quiser comprar o curso... É... Né? O curso tá... R$149,00. É... Dois anos de acesso. Você tem acesso ao... Ao grupo do Facebook e do WhatsApp também. Então tem explicações teóricas sobre essas coisas do reflexo que eu falei. Ó, quer ver? Reflexos aqui, ó. Tem uma aula só sobre reflexos. Uma aula só sobre luz e sombra. Tipos de luz. Funcionamento da luz. Sombra projetada. Ângulos da superfície. Que é bem interessante. Que é... A luz se baseia nos ângulos, né? Então... É bem interessante. Tem bastante coisa ali. Quem puder fazer vai ficar feliz. Aí você economiza R$100,00 aqui na hora de comprar. Porque o curso era mais caro antes. E agora, na verdade, tá mais barato ainda, né? É mais de R$100,00 que você tá economizando. Porque eu tava vendendo o curso a R$299,00. Daí entrou a quarentena. Eu falei, vou baixar pela metade. Porque o pessoal tá precisando estudar na quarentena. E eu tô precisando de dinheiro. Então, reúne, né? A pessoa precisando de estudar. Eu baixo o curso. Ganho um pouco de dinheiro. A pessoa ganha o conhecimento. E todo mundo fica feliz. É ou não é? Só alegria, mano. E é isso aí. Quem estiver precisando de matérias artísticas. Dá uma passada lá no artística. Que vocês vão curtir. Pessoal, aquele abraço. Tudo de bom pra vocês aí. Muito obrigado pela atenção. Não levem a sério as bobagens que eu falo. Porque é tudo... Não tem nada de verdade. Nada de nada. Como diz o meu tio. Esse aí é só quem é meu parente. Vai entender mesmo. Mas tudo bem. Nada... Não vou explicar os... Os... Os pormenores dessa história aí. Mas... É mais ou menos isso. Beleza, pessoal? Valeu mesmo. Aquele abraço. E eu... Fui! E aí... 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 E aí...